Tem jeito, tá oficial O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar, eu digo Vamos, a gente não tá mais junto, mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar, eu digo Vamos, a gente não tá mais junto, mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu entrei, mas eu garei Mano Tem jeito, tá oficial São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar, eu digo Vamos, a gente não tá mais junto, mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar, eu digo Vamos, a gente não tá mais junto, mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu entrei, mas eu garei Eu sei que eu entrei, mas eu não tô DJ, tá oficial DJ, tá oficial Tengo na mão na mão na rosa, que nunca te pude dar E agora cambiaram as coisas, mas eu tenho que quedar Todavia tenho essa carta, que nunca te supe dar Mira como adoro las cosas, que nunca te puedo encontrar Eu sei que eu entrei, mas eu te amo e tanto oscuro Nunca te supe dar Mira como adoro las cosas, que nunca te puedo encontrar Sólo me queda verte detrás de las redes, pensando en que tambien quieres Pensando en que tambien puedes ser feliz con alguien mas Como quise serlo contigo Ya por vivir la vida que siempre soñe contigo Conmigo quedaron cosas, que nunca voy a olvidar Como aprender a quererte, como aprender a extrañar Dejarse en mi piel, barcar y sobre ella voy a tatuar Cada verso que le digo, y te impensas que no te pude dar Tengo na mão na rosa, que nunca te pude dar E agora cambiaram as coisas, mas eu tenho que quedar Todavia tenho essa carta, que nunca te supe dar Mira como adoro las cosas, que nunca te puedo encontrar Eu sei que era el mundo e tanto oscuro como estrella Pero tu no eres un culo, tu eres una de ellas Hasta el que empecé a mi como la mas bella Tampuga que hay en la vida y sobre nada Tu me mando una rosa, que nunca te pude dar E agora cambiaram as cosas, que no te la tengo que quedar Todavia tengo esa carta, que nunca te supe dar Mira como adoro las cosas, que no te puedo encontrar Solo me queda verte detrás de las redes Pensando que tambien quieres, pensando que tambien puedes ser feliz Con alguien mas, como quise serlo contigo Quiero vivir la vida, que siempre soñe contigo Conmigo quedaron cosas, que nunca voy a olvidar Como aprender a quererte, como aprender a extrañar Dejas en mi piel marcar y sobre ella voy a tatuar Cada beso que deriva y el beso que no te acude dar DJ Fica o Miguel DJ Fica o Miguel Agora vem dizer que meu beijo não tem gosto Tu não vai lembrar de mim Tu não vai lembrar de mim E se me vindo é porque ainda me foi Mas tu vai lembrar de mim Tu não vai lembrar de mim Não fecha a porta Não fecha a porta Não faz bagunça Baby Se não te importa Me fale agora Eu tô na rua Que eu não falei contigo Me fale agora Se a culpa é minha Então hoje eu vou falar Das noites que você não quis me amar Já que agora quer disputar Já não há razão pra continuar Eu posso até chorar Mas uma hora isso vai passar Eu acho que estamos a errar Mas não há razão pra continuar 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 Agora vem dizer que meu beijo não tem gosto Tu não vai lembrar de mim, tu não vai lembrar de mim Esse meu brilho é porque ainda me importo Mas tu não vai lembrar de mim, tu não vai lembrar de mim Não feche a porta, não faz bagunça, baby Se não te importa, me fale agora Eu tô na rua, eu não falei contigo Me fale agora, sua culpa é minha Então hoje eu vou falar das noites que você não quis me amar Já que agora que eu estou tão, já dá uma razão pra continuar Eu posso até chorar, mas uma hora isso vai passar Eu acho que estamos a errar, mas dá uma razão pra continuar Vai chorando Vai chorar 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 Beijo Té-pá-té, empí-pá-té Mami, porfa, quédate, espérame En Rokinterior, que oi, te lo anete En el PBT, esta noche atrévete Se a gente vai guardar, vamos aflorar E eu vou lá e chorar, e vai no papai Tem jeito, é o lugar oficial Tem jeito, é o lugar oficial Tem duas coisas e vem morar na minha vida Tudo está, de tudo que eu sei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tudo e tudo, que eu proponho Mas olha nós, às vezes professamos E tem dias, que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrindo, mas também choramos Quero que tudo, seja como antes Nossas mãos, no mesmo volante E em direção, a lua E em direção, a lua DJ, fica oficial Tem duas coisas e vem morar na minha vida Tudo está, de tudo que eu sei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tudo e tudo, que eu proponho Mas olha nós, às vezes professamos Que tem dias, que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrindo, sorrindo, mas também choramos Quero que tudo, seja como antes Nossas mãos, no mesmo volante E em direção, a lua E em direção, a lua DJ, fica oficial DJ, fica oficial Ela é uma príncia Ela é uma príncia Que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de sal Ela para o bar Só de tênis no mar Ela quer eu brinco E brinca mais brinca Uma joia rara Ela é tipo de amante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar uma caixinha Só de te roubar Ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é toda, 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 toda Que brilha mais brilhante Uma joia rara é o tipo de amante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha E dá vontade de botar E dá vontade de botar numa caixinha O que é outra que ela é toda? E já dá vontade de botar numa caixinha E tem que botar numa caixinha Faria, olha aí Vai ser do nenhum no motel Vai ser do nenhum no motelo doch um carragem da genitrita Z prestas óleo a currir o barulhento ock no titö Acontece a fluir o barulhento Zigacletack Conecta Do 아�ing day Tchau, tchau. Tchau, tchau.